Agora então a gente vai ver sobre classes no TypeScript. Novamente o reforço, a ideia aqui não é mostrar tudo sobre classes, mas é simplesmente introduzir para você ter essa ideia inicial do que você pode fazer, quais são suas possibilidades e tudo mais. E depois a gente vai ter novamente um curso específico para trabalhar com orientação a objetos com TypeScript. A gente vai aprofundar mais sobre vários conceitos, mas aqui a gente tem que entender pelo menos o básico, aquele que eu digo que é o arroz com feijão. Então vamos lá. Vou criar aqui um novo arquivo, o novo arquivo chama ele de classes.ts e vamos criar a nossa primeira class aqui. Então, novamente você utiliza a class, o nome da sua class, no caso o user. Então você vai ver que tudo aquilo que você utiliza em outras linguagens você pode utilizar aqui. com o user, nossa class, e aqui eu defino os atributos, ou seja, as propriedades dessa nossa class. Então, o que um usuário vai ter? Vai ter um first name, por exemplo. Aí a gente já pode trabalhar com o TypeScript, onde eu vou falar o que é esse first name. Já vou deixar o tipo dele. Ele é em string. Eu poderia deixar um valor de full? Poderia. Posso passar um valor de full aqui, sem problema algum. Aqui está dando isso simplesmente porque eu não estou utilizando esse cara ainda, first name. Veja, eu não utilizei, mas não utilizei lugar nenhum, ou seja, não utilizei no construtor, só joguei essa propriedade aqui. Então ele já achia, ia falar, olha, você tem que utilizar isso em algum lugar. Ou já defina o valor de full. Vamos criar um first name, um last name, que também vai ser string. E vamos ter aqui um age, que eu defini a idade, que vai ser um number. Beleza. Então esse aqui é o básico. Agora a gente pode criar um construtor para receber esses valores. Ou posso criar um construtor, ou um set para cada um. Ou seja, um set first name, onde a gente receberia esse set name, receberia o name e atualizaria essa nossa propriedade. Então vamos definir aqui o nosso construtor. Construtor. Aqui no construtor a gente pode receber os parâmetros. Então o que eu vou receber nesse construtor? Vou receber o first name. First name. Não precisa necessariamente ser first name, podia só deixar first. Ou first name, tanto faz. Vai ser do tipo string. Vou receber também o last name. Vai ser do tipo string também. Eu vou receber a idade, que vai ser do tipo number. Beleza. Agora eu vou pegar aqui o nosso first name. Então como que eu acesso essa nossa propriedade aqui? Então eu faço um dis. Um dis ponto. First name. Vai receber este first name daqui. Lembrando que eu escrevi que podia chamar qualquer nome. Vou fazer o mesmo para os outros. Então para last name. E para age. Então veja que já parou de achar erro aqui. Porque já está tudo certo. Então a gente já tem uma class. Não defini questões de visibilidade ainda. E a partir de agora. Eu já consigo trabalhar com essa class. Ou seja, eu consigo criar um usuário. Então let user. Receive new. Onde a gente usa o preparador new. User. E aqui no construtor. A gente passa todas essas opções. Como por exemplo. Vou passar o first name. Vou passar o last name. E eu vou passar a age. Que é um número. Perfeito. Vamos ver se agora a gente consegue manipular esse user. Postar um console.log. E pode ver que o VS Code não acusou nenhum erro. Senão que está tudo ok. Essa é uma das vantagens do TypeScript. Só da gente ver aqui que não está acusando nenhum erro. Provavelmente não tem nenhum erro. Então se eu compilo. Tecnicamente já vai funcionar. Então isso aqui é o básico. Então a gente tem que virar uma class. Com três atributos. Três propriedades aqui. Receber esses valores no construtor. E ceder eles aqui. Agora o que eu posso fazer também. Eu quero acessar por exemplo. O name. Eu consigo? Consigo. Porque a gente não trabalha com visibilidade em nada. Isso aqui funciona. Vou dar um CTRL J aqui. Para abrir o terminal. Vou dar um TSC. Vou rodar agora com o mode. O que está dentro de dist. Com o nome de classes. .js. E está aí. Veja que eu consigo ter acesso. Porque a gente não definiu. No caso. Questões de visibilidade. Não é o foco aqui do curso. Mas é importante entender. Então vejo que eu estou conseguindo ter acesso a propriedade diretamente. Inclusive eu consigo. Vou dar um valor dela. Então posso aqui. User.firstname. User.firstname. Mudo aqui para. Mudo aqui para. Paint name. Por exemplo. Vou compilar de novo. Vou acessar. E veja que a gente consegue alterar o nome. Isso que é um problema gigantesco dessa forma. Porque aí você está perdendo. Todos os benefícios da orientação de objetos. Que a gente não trabalhou com visibilidade. Uma das formas de resolver isso. Sem se tentar ainda para a questão de visibilidade. É a gente por exemplo. Vim aqui ó. E colocar ele como. Read on. Ou seja. Não permitir que esse valor seja modificado. Então posso vir aqui ó. Colocar um. Read on. E pronto. Então veja que eu não consigo mais. Veja que em runtime. Enquanto a gente está desenvolvendo. Ele já fala. Olha. Você não tem acesso mais a esse first name. Porque. Uma vez que definiu o valor para ele. Ele nunca mais pode ser alterado. Então a gente tem esse. Read on. Dessa forma. Que é bem legal também. Beleza? Então deixa eu remover aqui. O que a gente pode fazer também. Que é legal. Eu vou criar aqui um método. Chamado. Veja que é exatamente como você tem experiência com outras linguagens orientadas ao objeto. Então não muda nada. Então aqui eu vou criar um método. chamado get. Full. Name. Que vai retornar para mim o nome full. Do usuário. Então retorn this. Eu vou utilizar template string. Eu vou pegar o first name. Como que eu pego o first name? Faço o this. First name. Espaço. Novamente faço interpolation. E pego o this. Last name. E pronto. Agora se eu quero o full name do usuário. Faço user. Get full name. E ele retorna para mim. O full name do usuário. Posso compilar aqui de novo. Certo aqui. E está aí. Ele retorna para mim o full name. O que mais que eu posso mostrar aqui. Para ficar legal. A gente pode trabalhar com a visibilidade. Que por exemplo. Como eu disse. Eu posso vir aqui agora. E dar um user. Ponto. Age. E muda aqui a idade para um outro valor. Viola esse valor aqui. Sem passar por uma validação. Nem nada. Ou seja. Estou tendo acesso diretamente. As propriedades desse nosso objeto. A nossa class user. Isso daqui é super perigoso. Porque. Eu mudei aqui. Sem passar por nenhuma validação. Se eu tivesse uma validação no construtor. Que é algo muito comum. Por exemplo. Que eu fizesse um. Disse. Ponto. Validei. Chamar algum método. Que validaria os valores. Que a gente recebeu aqui. Ele simplesmente. Fazendo dessa forma. Que ignoraria a nossa validação. E traria um problema para a gente. Porque essa nossa class. Que a gente pode considerar uma entidade em si. Ela estaria sem validar. Então a gente teria esse grande problema na mão. Então para resolver isso. Para amenizar essas questões. O que a gente pode fazer. Trabalhar com visibilidade. Foi default. Visibilidade é pública. Então eu consigo ter acesso a essas propriedades aqui. Dessa forma. Eu posso trabalhar ela com também. Protegida. Protected. Dessa forma aqui. Eu já não consigo mais ter acesso a sinta. Agora eu tenho que criar um getter. Para ter acesso a isso. Ou seja. Criar um método. Que vai retornar para a minha idade. Vai retornar. Faz lá um return. This age. Posso deixar ele como privado. Aí a diferença do. Protected. Acho que para o privado. Basicamente aqui. O privado. Eu só vou ter acesso a essa idade. Esse age. Ou o que eu defini como privado. Apenas nessa própria class. Então se eu estendo isso de outra class. Eu não consigo ter acesso mais. Eu vou deixar por enquanto. Todas como privadas. Só para a gente ter um problema na mão. Então veja. Eu já deixei todas como privada. Porque agora é o próximo ponto. Que eu quero mostrar. Aqui continua funcionando normal. Eu também posso definir a visibilidade aqui. Eu defini como protegido. Veja que eu não tenho acesso mais fora. Se eu quiser ter acesso fora. Public. Aí eu consigo ter acesso. Continua funcionando normal. E se eu quiser deixar ele privado. Ou que apenas outros métodos dessa própria class possam ter acesso. Coloca ele como privado. Private. E agora para trazer um outro cenário. Deixa eu comentar esse exemplo aqui. Eu já mostrei como é uma class. Como definir as propriedades dela. Como você acerta esse valor através do construtor. Que podia ser um método set. Enfim. Agora eu vou mostrar como você trabalha com herança. É algo bem legal. Class. Coloca na class admin. Para não repetir todos esses atributos aqui. Todas as propriedades de admin novamente. E já tem user. O admin log ele é um user. Então ele pode estender. Extend user. Pronto. Então ele já tem o user. Eu posso reescrever o construtor dele. Caso eu queira. Então eu vou reescrever esse construtor lá. E faço um super. Para chamar o construtor de simbol. Ou seja, chamar o construtor class pay. Para não reescrever totalmente o construtor. Mas enfim. Então agora eu já tenho um admin. Aí se eu quiser fazer isso aqui agora. Deixa eu deixar isso aqui como comentário. Agora eu vou criar aqui um admin. Agora eu faço um new admin. E agora eu faço um admin. Getful name. Continua da mesma forma. Porém eu vou reescrever o nosso getful name aqui. Fazer o override desse método. Porque agora quando eu retornar aqui o name. Eu quero colocar um doutor. Então quando a gente está trabalhando com admin. Ele vai colocar um doutor quando eu fizer um getful name. Só para exemplificar. Por que está dando um erro aqui no first name. Por que eu deixei esses carinhas aqui como privado. Então logo eu só tenho acesso a esses valores aqui. Essas propriedades dentro da própria class. Aí como eu estou tentando acessar de uma class que estende. Então eu não tenho acesso mais. Então o que a gente faz para resolver. Tudo aqui. Para. Protect. Que aí eu só tenho acesso dentro dessa class. E de quem estender ela. Então veja que voltou a funcionar normal. Então agora nesse caso aqui eu trabalho com admin. O getful name diferente dele simplesmente retorna o nome e o last name. Que é o first name e o last name. Agora retorna o doutor. Ou seja ele coloca esse prefixo. E retorna com o nome exatamente como a gente quer. Vamos compilar de novo para ver se eu estou falando a verdade. E veja que quando é um admin. Ele simplesmente coloca o dr. Obviamente que é simplesmente uma introdução. Sobre a orientação de objetos. Classes e tudo mais. Mas é basicamente isso. Então veja que a gente tem uma class. Você define as propriedades dela. Você tem um construtor. Você podia ter método set. Você podia ter método get. Você tem métodos com visibilidade. Você deixa visibilidade full. Você pode estender. E tem vários outros pontos bem legais também. E aquilo que a gente já viu até o momento. A gente pode combinar aqui dentro também. Que por exemplo. Aqui se eu tivesse um método set name. Que ia mudar o first name. Então set first name. Aí eu poderia receber um método e falar. Olha eu vou receber um name. Ele é do tipo string. Ah esse name aqui vai ser do tipo enum. Aí eu passarei aqui o nome da enum. Ele vai ser do tipo não sei o que lá. Eu poderia deixar ele como opcional. Eu poderia deixar ele com valor de full. Aí fica até o critério. Então perceba que tudo aquilo que a gente já viu até o momento. Você pode ir combinando para trabalhar com orientação de objetos. No caso trabalhar com classes aqui também. E aí